Quando I can't so fit in Hawaii Professor in life Pele negra Bosse do Wii U No mari Você tem coisa Quando passas na rua Só fico a te olhar No mari Quando passas na rua Só fico a te olhar Teu comportamento Moça tem talento Você está aqui dentro Yeah, 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 yeah Teu comportamento Moça tem talento Moça está aqui dentro Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Que cara, niño Mamá, mamá, mamá Que no bebê niñûn Mamá, benim Que cae niñûn Mamá, mamá, Ver Que no bebê niñûn Mamá vê Hey, hey, hey Ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh Eu quero te sentir, baby, ao pé de mim As tuas mãos, baby, ei, e a minha vida O meu amor por ti sempre será vivido Baby, vem pra mim, por favor, vem pra aqui Eu quero teu calor a sentir na minha dor Prometo ser fiel na riqueza, na pobreza, na luta Não importa esta crise absoluta Eu amo Tiana, eu amo Lopana Eu amo Tiana, eu amo Tiana, eu amo Pavela Eu amo Baby Girl, eu amo Baby Chula Pele negra na área Eu amo Tiana, eu amo Tiana, eu amo Mamá, baby Que cae, niño Mamá, baby Mamá, baby Que no cae, niño Mamá, baby Mamá, baby Mamá, baby Mamá, baby Mamá, baby